Avermídia Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers. Seja um parceiro, links na descrição. Um abraço efusivo para Castro Brasileiro, Ringling Brasileiro Studios. Achava muito maneiro isso. Legal, um abraço aí para você em 1995. Não lembra com certeza o que é isso. Não lembra, é verdade. A gente hoje vai fazer um jogo de improviso porque a gente gosta de improvisar. Pois é. E eu fiz isso no Barbixas, na verdade o Barbixas fizeram isso no meu canal, né? É que eu quis dizer assim. Barbixas fez isso em mim. Ai, meu Deus, que lindo isso. Aí eu fiquei pensando, pô, podia fazer aqui esse jogo, que é o jogo lá da definição. Definição. Que é o quê, basicamente? Eu vou chegar e eu vou falar uma palavra e você vai ter que definir o que é essa palavra. E aí eu vou perguntar a partir do seu discurso qual é a palavra que você falou. E depois no final eu vou ter que fazer uma pergunta sobre a última palavra e você vai ter que correlacionar com a primeira. Que provavelmente você também, assim como eu, não entendeu. Exatamente. Então vamos fazer. Vai ser mais fácil. É melhor. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou pensar aqui, diz uma letra pra mim. Uma letra C. C. Eu vou ignorar essa letra, tá bom? Eu vou usar a letra C porque agora eu pensei por mim que eu quero usar a letra C. Então a primeira palavra vai ser cloro. Ed, o que é cloro? Cloro, na verdade, é um produto químico que é usado para limpar a água, para despoluir as piscinas. O que é piscina? Piscina, na verdade, é uma grande porção de água onde as pessoas colocam azulejo. O que é azulejo? Azulejo é um material usado no banho da cor azul. O que é azul? Azul é o céu, azul é a sua camisa, azul é o oceano. O que é o oceano? O oceano é uma coisa que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu nesse ano. O que aconteceu? O que aconteceu é uma coisa que de repente não tá rolando nada. Aí rola alguma coisa. Alguém pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? O que é? É um barulho que a Peppa Pig faz. O que é Peppa? Peppa é a esposa do jogador Peppa, zagueiro do Real Madrid. O que é real? Real é aquela merda que vale um quarto. O que é quarto? Quarto é o lugar que a gente vai depois de gravar esse vídeo. O que é gravar esse? O que é gravar esse? O que é gravar esse? O que é gravar esse é uma fruta que tem lá no Nordeste, em Gravaense. E provavelmente vocês não conhecem. O que é provavelmente? Provavelmente é um cara que era muito verdadeiro, provável. Só que ele começou a mentir e a gente descobriu que provavelmente. O que é mente? Mente é aquilo que o professor Xavier lê dos X-Men. O que é X? X é aquilo que você fala quando seu namorado tenta te comer de novo. E você fala, não, você é meu ex. Qual é a primeira palavra que eu falei? Caralho. Cloro. E o que isso tem a ver com a palavra que você... Ah, cara, porque quando você esquece do ex-namorado, só o cloro. Pra limpar as manchas que ele deixou no seu coração. Eu queria ter aquele... Mas olha, fala aí. Caralho, que... Que bosta. É divertido, eu quero fazer, vai. Vai, vai, vai. Minha vez, vai. Então pensa numa letra. Três. Eu quero saber o que ela vai jogar. Pensa num país da África. Três. Três. Então, com três, nós vamos usar a terceira palavra... Do celular que eu estou vendo aqui. Celular, smartphone e... Moda avião. Avião. Avião é um meio de transporte muito utilizado por pessoas... Desculpa, desculpa. O que é meio? Meio é a metade. Quando você não está na ponta, você está no meio. Desculpa, desculpa, desculpa. O que é que é você? Você é a segunda pessoa... É o pronome pessoal, segunda pessoa do caso oblíquo, se eu não me engano. O que é caso? Caso é o que eu venho a ter caso eu não esteja com uma pessoa. Estou casado, aí eu tenho uma relação extraconjugal. O que é Gal? Gal é uma cantora excelente. Eu adoro as músicas dela. Ela transmite aquela brasilidade, só aquela coisa que só ela... O que é que é transmite? Transmite é o seguinte. Transmite é quando eu tenho uma informação e eu preciso levar essa informação a outro lugar. Então eu transmito. Na verdade, transmite é você, no caso. Você transmite essa informação de um lugar para o outro. O que é que é outro? Outro é quando não sou eu. O problema é sempre dos outros, né? Eu estou certo, quem está errado são os outros, né? É sempre quando não é você. E o que é que não é? Não é. É o contrário de é. E é, poucos sabem, mas... O que é que é e é? E é é o som que o sérgio malandro faz quando ele quer pegar uma peça, uma pegadinha nas pessoas. O que é pegadinha? Pegadinha é quando você está com a sua namoradinha e você está querendo pegar no peito dela, mas ela não deixa ela tirar. Foi uma pegadinha que você deu ali no peitinho, entendeu? E aí ela fala, não pode. Aí você fala, mas eu quero, vamos lá, você tem mais de doze já. Quer dizer, mais de dezoito. É, doze. Doze é a idade que você não deve fazer o que eu acabei de falar. E agora, qual foi a primeira palavra que eu disse? Foi avião. E o que é que avião tem a ver com doze? Com doze? É, quando você tem... Quando você senta na cadeira doze, você, no avião, você não consegue reclinar. Caralho, eu odeio. Porque está na casa. Eu odeio a cadeira doze. Eu acho que é com essa mensagem linda, maravilhosa. É verdade, se você estiver num avião chorando as mágoas da sua ex e alguém te oferecer cloro, é melhor aceitar o cloro, porque você não vai poder reclinar. É verdade, bebe o cloro, é melhor que você morra. Porque se você não morrer, você vai desmaiar. E se você desmaiar, você vai viajar melhor, porque você viajar acordado sem conseguir reclinar... É a mesma coisa que você viajar no colo do capeta. É verdade. Então é cloro que a gente vai fazer isso. Opa! Eu não tinha passado em branco sem isso. Não deu, né? Não deu. Sabe quem passou em branco também? Tem. A bola na falta do... Copa de 94, Brasil e Holanda, foi o branco que estou a falta e passou pelo Romário. Não fez o menor sentido o que eu falei. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar.